Para fazer o porta-velas, você precisa encher a lata de água e colocar no congelador para que vire gelo, porque assim quando a gente bater e fazer os furinhos com prego, a lata não vai amassar. Então, vocês vão precisar de uma lata e que ela esteja com água congelada dentro. Um prego, pode ser da grossura que vocês acharem melhor, eu prefiro esse grandão porque eu acho que vai mais rápido. E um martelo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um pano aqui no chão, porque eu não quero que risque o chão. Então, vamos lá. Você, se você desejar, você pode fazer um desenho para você poder acompanhar. Mas eu acho que eu sei mais ou menos o que eu vou fazer aqui, então vamos lá. Eu vou colocar um desenho para você. 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 Eu vou colocar um desenho para você.